Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com o vídeo número 13 de X-Planionze Co-cracei com X-Planionze com frequência aqui no canal galera Mas com muita frequência eu co-cracei indo Mas enfim, eu irei fazer um pulso aí em Campinas fila copos conquistindo a Brasília galera Eu já estou até aqui preparando para ter aeronave Assim efetuar a testemunifesta até Brasília Então bora lá Me mostre para onde vamos fazer o pushback Para onde vamos a responder Está aqui menos Arraído Mato E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pronto para conectar o rebocador E aí E aí E aí Repocador conectado e pino de derivação inserido, pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Operação completa, acione o freio de sancionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Calizar a sua esquerda, vejo você em breve, tem um bom voo. A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.